Oi rapaziada, vamos ver se eu consigo passar chacina, novo modo rotativo chamado Odisseia Vou com a Sona, no game anterior eu tentei fazer Sona... suporte, Sona... Vamos ver se eles foram tudo Yasuo, acho que eu vou com Yasuo, porque eu tenho... Eu tenho missão de Yasuo Eu também não tenho muita certeza não, só vai dar bom, vamos ver Se todos colocarem, eu também coloco, porque eu tenho missão Enfim, acabou de Yasuo, vamos ver o que vai rolar Vamos ver se todos eu colocar Vamos ver se os outros tem dois pensando Hum, espada ágil pode ser conjurada em um aliado e aplica o escudo de estilo do errante em ambos Eu não sei se vai dar bom isso aqui não Tempestade de Yasuo, cura Yasuo e zero tempo de recarga, dano de ataque adicional também é conseguido Também concede dano de habilidade adicional Espada ágil vira um TP, não sei qual que eu coloco, acho que eu vou colocar esse aqui, eu vou salvar O Yasuo mesmo se for, todos foram A morte é comum Eu acho que tem que ganhar, eu tenho uma missão Cadê ó, ela tá aqui pra baixo É, lendas planetárias, moto chacina Deixa eu voltar aqui antes que carrega, quer ver ó Saco Saco Vai tampar agora, agora já é Mas eu tenho a missão, ela tá por aqui Vence uma partida, PVP Ah, acho que já tapou hein, já tapou É Olha Composição perfeita, eu tenho duas missões pra Pra jogar com o mesmo campeão Eu tenho essa complete O moto chacina, com 5 pessoas jogando com o mesmo campeão E eu tenho A outra que é jogando com o Yasuo Ele joga uma partida Nossa aqui do mundial, do mundial, do mundial, do mundial Misturei tudo Complete Odisseia Aqui ó, Complete Odisseia Extração Tem qualquer dificuldade Com uma equipe de 5 Yasuo Então eu tenho essa de 5 Yasuo E eu tenho essa no moto chacina Difícil No moto chacina, com 5 pessoas jogando com o mesmo campeão Tem que completar Então se eu passar essa missão Eu já fecho duas Missão Se eu passar essa Pra fazer Eu não sei jogar com o Yasuo Eu não sei optar com o Yasuo Fala a verdade Eu não sei mesmo optar com o Yasuo Embora ele seja muito cotoco Muita gente odeia Eu inclusive Eu inclusive Odeio jogar contra um main Yasuo Que é muito chato cara Sai fácil É dano explosivo De De crítico E ele sai muito fácil Da TF Ele vaza muito fácil Tem 2 maestria 5 E vamos ver Pode ver que nesse modo não entra talento Olha aí estão zerados os talentos ó Não entra talento Entra aqueles aprimoramento na partida É o que vale É o que consta Não tem aprimoramento Olha tá tudo vazio aí Os aprimoramento Carregou Eu acho que eu vou fazer primeiro roubo de vida Eu vou fazer um acidente É isso É isso Depois eu vou fechar a botinha de move speed Ataque speed quer dizer Eu não coloquei os talentos Oh meu deus Eu não sei qual que eu coloco Qual que eu primoro melhor Nós não tem cura Nós não tem cura Nós não tem cura Gó 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 E frente o galo Gó 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 É uma certa dificuldade mesmo pra jogar com o Yasuo Aqui vai fechando ao cerco, sei lá, trem esse aqui Pra jogar o vento eu também não sei como é que faz Tem que comprar o campeão e jogar com ele Não sei, mas eu não faço a mínima ideia qual é o combo pra fazer a ultima Eu to fazendo no mesmo pelo que eu to vendo aqui, mas o combo correto mesmo eu não sei Eu fiz um roubo de vida exatamente porque nós não temos cura Temos 34% dos monstros abatidos Poderia ter lutado ali Agora acho que eu jogo o vento né Pelo menos pegar vidinha todos são regenerados Acho que eu só preciso agora de um pouco de velocidade de ataque E a seca porque é um monte de velocidade em uma mesma coisa Especialmente oleada Só que eu penso em algo a ver Não acho que eu tenho uma nova No máximo nenhuma Enquanto o no-ناro É um monte de velocidade em uma nova Especialmente aperto É uma situação que você pode jogar Vou morrer, vou morrer Cadê o cara que morreu? Dois, uma vez só Não Utei, pareceu pautar mas eu não Utei, não consigo entender como é que funciona Fazer lutar acho que é a ventania né É o que? Tem que testar de aço Eu consigo salvar aquele ali Nossa cara Três, morreu A gente só tem duas vidas, uma vida na verdade Passou Eu vou fazer agora velocidade de ataque E acerto crítico, vou fazer dançarina Só pra fazer esse aqui também Estou só procurando um caminho Estou só procurando um caminho Fica aqui, fica aqui Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Dei fugir, mas não deu não. Nasceu um monstro. Muito desperta o time. Morri. Já era. Já era, já era. Já era. Morreu todos. Não deixe eles me devorarem. Eu ainda tenho tanta coisa pra expor de nessa vida. Já era. Já cair nós não passamos não. Só perdemos uma vida Não andaria nem sempre Não andaria nem sempre Su Don Su Su Don Su Don Ué, cadê meu cursor? Vamos lá. Já era. Morreu. Morreu mais um. Vai morrer. Não tem cura, cara. Não tem tanque. Não tem tanque. Não tem cura. Acabou. Não tem tanque para segurar. Não tem cura para ajudar. Não deu bom, não. Não deu bom. Só eu morri dez vezes. Nasci e morri. Matei 19. Não deu legal não. Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Um abraço. Tchau, tchau. Não tem cura. Se inscreve no meu canal. Apenas se inscreve no meu canal para receber todas as notificações e me segue nas redes sociais para aparecer agora na tela. Um forte abraço para você. Fui. 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 Fui.